Vamos aí agradecer a Deus por essa semana. Que ele possa aí abençoar amanhã a nossa estação da leitura. Que possa aí ser abençoado. Que vocês possam, quem for aí amanhã lá na estação da leitura, que vocês possam aproveitar, que vocês possam gostar de tudo aí que a gente está preparando para vocês. E que ele possa abençoar aí nossa quinta, nossa sexta, que é feriado, e o nosso fim de semana. Então vamos pedir aí que ele continue abençoando a nossa família. Então vamos lá. Cinco dedinhos nessa mão. Outros cinco aqui estão. Vou juntar as mãozinhas e fazer uma oração. Arthur Campos, você quer orar? Quer fazer a nossa oração? Então você pode fazer a nossa oração. Pai do céu, muito obrigada. Dia de hoje. Pelo dia de hoje. Sois, papai, a mamãe, todos nós. Que eu seja uma criança muito boa. Sem... Feliz. Sem... Sem... Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, Arthur Campos. Eu quero orar a oração. Não, hoje eu vou deixar a Elisa, tá bom? Porque esses dias aí você já fez. Combinado? Elisa, você quer cantar aí a musiquinha? Sim. Então pode cantar aí. A musiquinha do Boa Tarde. Boa tarde, amiguinhos. Como vai? A nossa... Amiguinhos. Cresce mais. Faremos bons amigos. Faremos. Falacemos bons amigos. Boa tarde, amiguinhos. Como vai? Você. Eu vou bem. E você, Elisa? Como que você vai? Eu vou mal. Bem. Bem. O José tá negativo. Não acredito, José. Na hora que eu fui andar de... No meu patinete, que eu tava pintando que era carro pro outro. Mano, cada um tava sentando e tava brincando assim, pôndo um pro outro lá embaixo. Então... Na hora que eu fui, o meu amigo me empurrou, ele não esperou. Aí eu... Ele me empurrou, ele deu um mortal pra frente e o outro amigo empurrou assim de cima. Eu dei um mortal de trás da cabeça. Ah, muito bem. É... Ontem foi aí terça-feira. Hoje é... Terça-feira. Quarta-feira. 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 Pode ver isso. Quarta-feira. Sete dias a semana tem. Quando uma vai, a outra logo vem. Segunda-feira. Terça-feira. Quarta-feira. Quinta-feira. Sexta-feira. Sábado e domingo. Que bom. Que bom. Sábado e domingo. Que bom. Que bom. Hoje é aí quarta-feira. Ontem foi dia 17. Hoje é dia... 18. 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 Novel. 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 Muito bem. Desculpa. Ontem foi... Hoje é quarta-feira. Dia 18 de novembro. Que é o mês 11 do ano de 2020. Ontem nós vimos aí... Que amanhã, dia 19 de novembro, é comemorado aí o dia da nossa bandeira. Ô, tia, sexta-feira eu vou passar. Tia, amanhã eu não tenho aula. Oi? Amanhã não tem aula, amanhã é feriado. Não, amanhã não é feriado, não. É, tem aula, o que é? Deixa eu falar, então, pera aí rapidinho. Quem é, Enzo? Ô, tia, sexta-feira eu vou passear. Ah, muito bem. Amanhã não vai ter aula, porque nós estaremos lá na igreja, na estação da leitura. Por isso que amanhã não vai ter aula. Mas eu e as outras tias estaremos esperando vocês lá na igreja. E sexta-feira é feriado, porque nós comemoramos aí o dia da consciência negra. Quem sabe, quem... O que vocês acham aí que é o dia da consciência negra? O que vocês acham aí? O que é? Será que é o dia de compraso? Não, não. Você sabe, Alcivampos? Não. Não sabe, tudo bem. O que é que você acha? Eu também não sei, mas eu tô curioso. Tá curioso? Não sei, mas eu também tô curioso. Porque eu acho que é um... Não. Eu vou comprar um leopar. Um leopar? Não, o que que você falou que acha que é, José? Eu achei que fosse um lombardo. Eu ia amar se fosse isso. Ah. Elisa quer falar, Elisa? Ou não? Eu não acredito, eu fiquei com o cara que eu vou conhecer. Eu quero, eu sou curiosa também. Ah. Também não sei o que é, eu sou meio atu. Então, a tia Bia vai falar pra você. Muito obrigada. Então, vamos lá. Primeiro, tia Bia vai contar aí que no dia 20 de novembro, ele é comemorado aí o dia da consciência negra. É, ele fica quase no dia do Natal. Tá chegando, quase. No dia 20... Mas nem feitaram a árvore da palmaquina. Deixa eu terminar de falar. No dia 20 de novembro, ele é comemorado o dia da consciência negra, porque essa data, ele foi atribuído ao dia que um moço chamado aí Zumbi dos Palmares, que sempre lutou aí pelas pessoas negras, que lutou aí pela escravidão, porque antigamente as pessoas aí tinham escravos para fazer as coisas para eles. E nisso, e esses escravos, eles vieram tudo aí da África. Eles não eram daqui do Brasil. Eles vieram aí da África para trabalhar aí para as pessoas. E eles chamavam essas pessoas de pessoas brancas, porque as pessoas que mandavam neles eram brancas. E as pessoas que trabalhavam aí como escravos eram pessoas negras. E ele lutou muito para que isso acabasse, que não existisse mais isso. Porque todas as pessoas, elas são iguais. E elas merecem aí ser tratadas igualmente. Não importa aí a sua cor, não importa aí a sua religião. As pessoas têm que ser tratadas igualmente. Então, esse moço aqui, ele chama aí... Deixa eu só aparecer aqui a imagem que sumiu. Ele chama Zumbi dos Palmares. Ele morreu aí no dia 20 de novembro. Por isso que comemora-se aí o dia da consciência negra. Porque ele lutou muito aí para que existisse igualdade. Que não existisse aí separação por cores ou outra coisa. E a Tia Bia trouxe aí uma história. Vocês entenderam aí, então, por que nós comemoramos aí dia 20, o dia da consciência negra? Então, a Tia Bia vai contar aí uma história. E depois nós vamos aí conversar. Hoje vamos contar a história dos meninos de todas as cores. Mas antes, não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Meninos de todas as cores. Era uma vez um menino branco chamado Miguel, que vivia numa terra de meninos brancos e dizia É bom ser branco, porque é branco açúcar tão doce, porque é branco leite tão saboroso, porque é branca neve tão linda. Mas certo dia, o menino decidiu partir em uma viagem. Então, ele entrou em seu barquinho e navegou pelos mares e chegou a uma terra onde todos os meninos eram amarelos. Lá, ele arranjou uma amiga que, como todos os outros meninos amarelos, dizia É bom ser amarelo, porque é amarelo o sol, é amarelo o girassol e também a areia da praia. O menino branco entrou novamente no seu barquinho para continuar a viagem e parou numa terra onde todos os meninos são pretos. Lá, fez amizade com um pequeno caçador chamado Lumumba, que, como todos os outros meninos pretos, dizia É bom ser preto, preto como a noite, preto como as azeitonas, preto como as estradas que nos levam para toda a parte. Então, o menino branco pegou novamente seu barquinho e continuou a navegar. Só parou numa terra onde todos os meninos são vermelhos. Lá, ele escolheu para brincar aos índios um menino chamado Pena de Águia. E o menino vermelho dizia É bom ser vermelho. Vermelho da cor das fogueiras, da cor das cerejas e vermelho da cor das maçãs, tão docinhas. O menino branco voltou a navegar com seu barquinho e chegou em uma terra onde todos os meninos são castanhos. Lá, ele fez amizade com um menino chamado Alibabá. Eles brincavam de corridas de camelos. O menino Alibabá, que como todos os outros meninos castanhos, dizia É bom ser castanho, como a terra do chão, como os troncos das árvores. É tão bom ser castanho como um chocolate. Já com uma saudade imensa de casa, o menino branco entrou em seu barquinho e navegou novamente pelos mares até chegar em sua terra, a terra dos meninos brancos. E lá, ele dizia É bom ser branco como o açúcar, amarelo como o sol, preto como a noite, vermelho como as fogueiras e castanho da cor do chocolate. E enquanto na escola os meninos brancos pintavam em folhas brancas desenhos de meninos brancos, ele fazia grandes rodas de meninos de todas as cores. É isso aí, galerinha! Então, nós podemos ver aí no vídeo que todas as cores aí são importantes. Não é a cor branca, não é a cor amarela, não é a cor negra que vai nos fazer aí melhores que os outros. Nós somos aí todos diferentes. Eu não sou igual a ninguém. Nem as pessoas aí que são gêmeas, que nascem aí parecidas, elas não são iguais. E nem por isso uma pessoa é melhor que a outra. Nós temos aí que amar todas as pessoas. Que todas as pessoas são aí muito importantes para todo mundo, para todo o planeta. Então, a partir desse vídeo aí que nós vimos, e sobre essa importância aí de amarmos todas as pessoas, não importa aí a sua cor, não importa aí a sua religião, não importa como que ela é, se ela é deficiente ou se ela tem alguma dificuldade, nós devemos amar ela. E nisso nós vamos aí pintar o nosso desenho bem bonito. Que as diferenças, elas nos enriquecem. Nós aprendemos aí com a diferença do outro. E o respeito nos une, porque nós temos aí que respeitar as pessoas. Vocês podem pintar aí com a cor que vocês quiserem, porque as cores são muito importantes. Não importa a cor que as pessoas sejam. Então, vocês podem pintar aí bem bonito o nosso desenho. Se vocês quiserem falar aí alguma coisa, vocês podem falar. Eu acho que eu estou meio que tem problema. Você está o quê? Eu estou com meio que problema, eu estou pensando. Será que eu faço as peles primeiro ou faço as outras? Eu estou indecisa, eu estou falando. Não sei. Será que eu estou indo junto ou pegando as duas canetas e pintando? Eu acho que não vai dar certo, não. Eu vou borrar os dois. Não queira ser aquilo que o outro é. Não queira ser aquilo que o outro é. Nem que o outro seja. Ora, veja tudo aquilo que você quer. Não queira ser aquilo que o outro é. Não queira ser aquilo que o outro é. Nem que o outro seja. Ora, veja tudo aquilo que você quer. Ninguém é igual a ninguém. Ainda bem, ainda bem Ninguém é igual a ninguém Ainda bem, ainda bem A gente mesmo se inverte no espelho O que reflete exatamente esse conselho Não queira ser aquilo que o outro é Não queira ser aquilo que o outro é Nem que o outro seja Ora, veja tudo aquilo que você quer Tem gente triste que anda mal-humorada Só vive resmungando sem dar uma risada Tem a nervosa que está sempre irritada Briga por qualquer coisinha, deixa a gente chateada E a corajada que enfrenta coisas novas Fazendo a vida ficar menos dolorosa Ninguém é igual a ninguém Ainda bem, ainda bem Ninguém é igual a ninguém Ainda bem, ainda bem Ninguém é igual a ninguém Ninguém é igual a ninguém Ainda bem, ainda bem O que você quer dizer Tente pensar Desde a razão O mundo pita! 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 O mundo pija! Onde pita! Tá linda, Alice! Muito bem! Ficou muito bonito! Sim! Eu já acabei! Deixa eu ver como ficou! Arthur Mendonça! Muito bem. Está lindo o seu desenho. Parabéns. Pronto. 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 Aqui. 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 Pronto. Pronto. Aqui. Vamos esperar os amigos terminarem. Já acabei. Deixa eu ver Milena. Nossa, que lindo. Muito bem Milena. Parabéns. Está lindo. Ih, já acabei Deixa eu ver, Arthur Campos Nossa, que lindeza Parabéns, Arthur Está muito lindo Está muito lindo Você sabia que eu sei contar até 200? Meu Deus Eu sei contar até 200, até 400 Até 500, até 600 Até 900, até 800 Até mil Muitos números, você conseguiu terminar de pintar? Só está faltando Eu pintei dois, falta mais dois Então tá, termina aí Termina aí pra gente poder fazer as outras atividades E aí 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 Ó Enquanto o José vai terminando aí de pintar Nós vamos pegar Nós vamos pegar aí a outra folhinha E aí E aí Depois que o José terminar aí de pintar Nós vamos aprender aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Porque o 4 vem na frente? Porque nós estamos aí aprendendo a família do número 40 E a família do número 40, o 4, sempre vem na frente. Então, nós já aprendemos aí o 40, o 41, o 42, o 43, o 44. E hoje vamos aprender aí o 45, que é o 4 e o 5. Então, nós vamos pegar aí esta folhinha aqui. E vocês vão fazer aí o número 45, passar em cima do pontilhado. E depois vão fazer sozinho os números 45. Depois vocês vão pintar aqui as estrelas. Mas só vale pintar as estrelas que pertencem aí à família do número 40. Então, a família do número 40, o 4, sempre vem na frente. Então, nós temos aí o 40, o 41, o 42, o 43, o 44 e o 45. Só esses que vocês podem pintar na folhinha. Tia, pode pintar de qualquer cor? Pode, pode pintar de qualquer cor. Tia, já acabei. Deixa eu ver. Nossa, que lindeza. Muito bem, Arthur Mendonça. Vocês estão aí muito rápidos. Essa atividade foi muito fácil. Tia, pode fazer o 44, 42, 41, 43. Pintar pode. Mas para fazer mesmo é só o 45. Lá nos quadradinhos, você vai fazer só o 45. Eu fiz. Nas estrelinhas, você vai pintar o 40, o 41, 42, 43, 44 e 45. Tá. Mas para fazer, eu vou pintar o 40, 45, 42, 42, 45, 42, 42, 45, 44. E aí? Tchau. 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 Acabei, Tia. Deixa eu ver, Elisa, como que ficou. Enzo, deixa eu ver. Muito bem, Elisa. Tia, hoje minha avó tinha falado que ia chover, mas não choveu. Só choveu quando eu estava dormindo. É, hoje choveu de manhã. Muito bem, Enzo. Só choveu de manhã, né, Enzo? É, porque quando eu estava chovendo nada. É. Ô, Tia. Eu acho que o telefone da minha mãe está estragado. Por quê? Ele falou que ia chover hoje a tarde, mas não choveu. Não choveu, só armou. Mas não caiu, não. Mas o que está acontecendo? O que me afronta, minha mãe? Entendeu? Não. A chuva passou quando eu acordei. Entendeu, José? Acordei. Deixa eu ver, Alice. Muito bem, que lindo. Obrigada. José, você vai pegar a outra folhinha agora. Eu já peguei. Eu já peguei e está aqui. Espera só um pouquinho, Milena. Agora vira a folhinha. Vira a folhinha aí, José. Oi, Elisa. Aqui está chovendo na Vila Orlandélia. Olha lá, na Vila Orlandélia onde a Elisa está. A Elisa Moro está chovendo. Aqui não. Deixa eu só explicar para o José, Milena, rapidinho. Em cima, José, você vai fazer aí o número 45 e embaixo você vai pintar nas estrelas só a família do número 40. Então, você vai pintar o 40, o 41, o 42, o 43, o 44, o 45. Deixa eu ver, Milena, como que ficou aí o seu. Ai, que lindas estrelas todas coloridas. Muito bem. Parabéns, Milena. Vamos esperar os amigos terminarem. Tchau, agora termina de verdade. porque eu não tinha achado 46, não. Ah, meu Deus. Eu acho que eu tinha que levantar a mãozinha. Eu também. Vocês gostaram de apertar e levantar a mãozinha, né? É. Vamos aí esperar os amigos terminarem para a gente continuar aí nossas atividades. Eu já acabei. Deixa eu ver, Arthur. Nossas estrelinhas também todas coloridas. Muito bem, Arthur Campos. Eu já acabei. Eu já acabei. Eu também... E depois... Vai ficar mal. Eu já acabei de ver, Arthur Campos. Eu já acabei de ver. Tia, ainda a gente vai aprender o número novembro, né? Oi? Um dia a gente vai aprender o número novembro. Vão. Depois o 100. Depois o 101, depois o 102, depois o 200. Vocês ainda vão aprender bastante números. Até o 900. Vão ficar até enjoados de tanto aprender números. Eu já tô até enjoada. Eu também tô ficando enjoada. Aí vocês vão falar assim, ai, por que eu não fiquei lá no número 10? É, mas eu ia falar, ai, por que eu não fiquei no número 1? No número 1. Pra demorar tanto. Show preguiça. Show preguiça, não. Eu quero dormir. E brincar. Então, enquanto o José termina de fazer essa folhinha aí, nós vamos relembrar aí, ó. Esse daqui é o... Pode falar, Alice. Vó ou vó. Vó ou vó. Muito bem, Enzo. A Alice também acertou. Este daqui é o... Vó. Vé. Vé. Vé ou vé. Esse daqui é o... Ví. 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 E esse daqui é o... Vô. 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 Então, na família aí da letrinha V, nós temos o vá, o vé, o vi, o vó e o vô. O vê, o vi, o vó e o vô. Nós vamos pegar aí o nosso livro, lá na página 35, que é o 3 e o 5. E nós vamos relembrar aí como que faz a família aí da letrinha V. Vamos fazer aí a letrinha V de roupinha velha e depois nós vamos fazer aí o V de roupinha nova, que é a timãozinha dada. Tia, tem um V. Meu Deus, a lista é muito rápida. É o flash. E menina. Não, amor, desculpa. Você terminou aí, José, a folhinha? Eu terminei. Eu tava fazendo isso, ó. Deixa eu ver como que... Agora eu te abri, viu? Deixa eu ver como que ficou a sua folhinha. Ah, muito bem. Agora... Pega aí o seu livro, tá? Já acabei, tia. Ah, essa atividade é muito fácil. Vocês terminam muito rápidos. Muito rápido. Tia, já acabei. Muito bem, Arthur Mendonça, de letrinha bonita. Muito bem. Deixa eu ver, Elisa, como que ficou o seu. Isso, muito bem. Vamos aí esperar os amigos terminarem, de fazer aí o V. O Vá, o V, o Di, o Vó e o Vú. O Vá, o Vá, o Vá, o Vá, o Vá. O Vá, o Vá, o Vá, o Vá, o Vá. Ai, que lindo, letrinha bonita. Muito bem. Estou adorando ver aí vocês com capricho com as letrinhas. Podem fazer aí as letrinhas bonitas. Podem fazer com calma, com atenção. Você fala isso de atenção só para ninguém esquecer, né? Ah, meu Deus, é para ninguém esquecer. Para fazer aí letrinha bem bonita, caprichada. Terminei. Terminei. Deixa eu ver aí a letrinha. Ah, muito bem. Letrinha bonita, caprichada. Ah. 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 Tem mais alguém fazendo aí essa folhinha? E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você já fez a 35? Já. 35 já. Ah, José, me enrolando. Eu fiz dias atrás. Muito bem. Então, nós vamos virar aí a página 36. Eu já vi que tem alguns amigos fazendo aí. Nós vamos aí, ó, juntar as sílabas, igual nós fizemos ontem, quando formamos aí as palavrinhas. Igual aqui na primeira, ó. Nós vamos juntar aí o V com A que faz vá, mais o C com A que faz cá. O V com K faz vá, cá. Aí vocês vão escrever a palavrinha aqui. E assim vocês vão fazer com os outros desenhos. Oi, Alice. Isso, Alice já acabou. Muito bem, Alice. Obrigada. Vocês estão aí na minha frente, olha. Como vocês são espertos. A mãozinha tá rolar. Fala, Enzo. Nada, não. Eu só tava falando isso. A mãozinha é pra rolar. Muito bem. Eu terminei. O José terminou. Muito bem. Obrigado. Eu já vou dar quantas páginas pra acabar. Não, não tem mais, não. Essa foi a última. Ainda bem que o Prisci faz um negócio importante. Ainda não tá a Zumba, né? Esse é meu negócio importante, sim. Mas vai chover? Será? Acho que não. Eu tô ouvindo o trovão aqui em casa. E não pode estar descalço, não. A mãe, se não pegar raio. É verdade. Eu tô descalço. Então, você pegou raio e vai morrer amanhã. Não sei, irmão. Aqui não tá chovendo, não. Um dia eu fiquei com o pé no chão e tava pegando raio. Pum. Ai, muito perigoso. Vamos aí esperar aí os amigos terminarem. José, agora que eu tô com o chinelo. Tia, a tia de inglês adivinhou o que que a gente tá. Ela falou que todo mundo fica no único que tá no calor. Com o chinelo. Todo mundo tava com o chinelo. Tia Raquel adivinhou todo mundo. Só uma pessoa que a gente tá com o chinelo. Ai, meu Deus. Perigoso. Eu tava fazendo assim, meu. Alô. Tudo bem? Tô correndo. Tchau. Ô, José. Agora vem que eu tô com o chinelo. Eu não quero falar pra vocês, mas eu sei dar mortal de frente. Dar mortal de frente? Um dia eu quase abri o pescoço. Olha aí que perigo. Eu não sei... Nunca aconteceu isso comigo. Muito bem, Elisa. Acabou aí. Eu acho que isso nunca vai acontecer comigo, José. Já acabou, Enzo? Não. Eu tô fazendo aqui o balde. Que é da segunda linha. O vaso. Vaso? Ah, mesmo. Eu esqueci. Agora eu vou matar o bala laranja do vaso que comprou. Meu avô disse. Ah, eu já fiz três coisas dessas e quebrou. Então termina aí pra gente terminar aí. Tá. Eu tinha duas coisas importantes. Meu treino e as mãos. O treino é hoje também? É, todo dia é quarta-feira. E... E... Como que se chama, Amélia? Quinta. Trinta-feira não. É segunda. Todo dia é quarta. Ah, segunda e quarta. Quando a gente não tinha Covid, era segunda. Agora todo dia é quarta. Sabe pra quê? Porque a gente ainda vai ter que tomar a vacina e todo mundo vai ter que ir no quarto. A gente ficava no décimo ano, agora a gente tá no quarto ano. E a gente vai ter que voltar todos de novo. Porque o Covid veio. Oi? Oi. 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 Deixa eu ver como que ficou, Arthur Campos. Ah, muito bem. Acabou? Parabéns, Arthur. E aí, que acabei. Muito bem, Arthur Mendonça. Acabou. Parabéns. Vamos esperar aí mais um pouquinho, que tem amigo acabando. Oi, tia. Todo dia que eu tô em casa, meu irmão fica falando gringo. Eu tô falando. O que que o irmão tá falando? Ele fala que as pessoas lá dos Estados Unidos... O que que chama seu irmão, José? Pedro. Pedro. Pedro Guilherme? Pedro Henrique. Ele fala sempre com os gringos dos Estados Unidos. Cara, ele ama. Ele ama falar? Só que não é um jogo muito inocente, não. É um jogo que cai... Tia, já acabei. Deixa eu ver, Milena. Ah, muito bem, Milena. Parabéns. Todos aí já acabaram? Essa folha? Eu tô acabando. O Enzo tá acabando. Você tá em qual, Enzo? No terceiro, no pato. Então tá. Termina aí, então. A Tia Binha vai perguntar aí para os amigos e vocês vão me responder. Vou perguntar para cada amigo enquanto o Enzo vai terminando aí. Alice, o que que começa aí com o mar? Com o mar? Na nossa folhinha que vocês fizeram. O que que começa aí com o mar? Mala. Mala. Muito bem. Muito bem. Então nós temos aqui o mar e o lá, que faz malá. Muito bem, Alice. José, o que que começa aí com o fá? Faca. Faca. Muito bem. Porque eu terminei. Isso, deixa o Enzo. Isso, muito bem, Enzo. Parabéns. Então nós temos aqui o fá e o cá. Formando fá, cá. Milena, o que que começa aí com ro? Rô. Rô, Dô. Rô, Dô. Muito bem. Nós temos aqui o Rô e o Dô. Muito bem. Arthur Campos, o que que começa aí com o vá? Vá. 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 Vaca. Muito bem. Tem outra aí que começa com vá? Vá. 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 Muito bem. Então nós temos aí a vaca e o vaso. Muito bem. Arthur Mendonça, o que que começa aí com Vé? Ou Vê? Vá. Vá. Muito bem. Nós temos aí a família do V e a família do L. Elisa, o que que começa aí com Sá? O S e o A, faz Sá. Sapo. Sapo. Nós temos aí o Sá e o Pô. Muito bem. Enzo, o que que começa aí com pá? Pato. Pato. Show de bola. Panela. Panela. Também começa com a palavra. Verdade. Muito bem. Então nós temos aí o pá e o tô. Então aqui, olha, a gente vai cantar a música da chamadinha. Não esqueçam aí que amanhã nós temos aí a estação da leitura. Eu já estarei lá esperando vocês. Olá. Isso. É na igreja? É lá na igreja. É na igreja? É na igreja? Vai começar acho que é cinco horas. Ih, vou ter que ir umas três e quatro. É de cinco às sete. Tá. Então vamos lá. O... Olha a chamadinha. A... Alice. A Alice lava o pé. Ela lava porque ela quer. Ela pula no lago, sai de pé molhado. E não tem chulé. O... Arthur Mendonça. O Arthur Mendonça lava o pé. Lava porque ele quer. Pula no lago, sai de pé molhado. E não tem chulé. A... Milena. A Milena lava o pé. Ela lava porque ela quer. Ela pula no lago, sai de pé molhado. E não tem chulé. O... Enzo. O Enzo lava o pé. Ele lava porque ele quer. Pula no lago, sai de pé molhado. E não tem chulé. O... O Arthur Campos lava o pé. Ele lava porque ele quer. Pula no lago, sai de pé molhado. E não tem chulé. A... A Elida lava o pé. Ela lava porque ela quer. Ela pula no lago, sai de pé molhado. E não tem chulé. O... É o José Guilherme. O José Guilherme lava o pé. Ele lava porque ele quer. Ele pula no lago, sai de pé molhado. E não tem chulé. Então, a nossa aula fica por aqui hoje, ó. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau, 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 tchau